Música Fala Furupinhas, beleza com vocês? Tudo bem? É galera, faz um tempinho que eu não gravo vídeos, faz dois meses, passaram rápido, mas foram dois meses Aconteceram algumas coisas nesse pequeno prazo de dois meses, aconteceu muitas coisas Uma delas foi um acidente que eu sofri, galerinha Sofri um acidente de carro, bati o carro Derrubei uma palmeira imperial, uns 15 metros de altura, muito grossa Tem até marcas do acidente Tá amarelo ainda E aí, cicatrizando Dói ainda as costelas um pouquinho, dói a coluna de vez em quando Mas foi bem recente, faz menos de uma semana Eu acho que eu vou deixar algumas fotos pra vocês verem Como é que foi, a gravidade, como ficou O vídeo da batida eu vou deixar aí pra vocês assistirem Pra vocês verem o tanto que é perigoso Vou deixar algumas fotos pra vocês verem O tanto que a gente tem que ter cuidado no trânsito Eu passei mal Foi tão rápido que eu nem vi É complicado, gente Muito complicado Trânsito, tem que ter cuidado Fala pro seu pai usar cinto de segurança Sua mãe, seu irmão, seu primo Foi na esquina Mesmo que é coisa rápida Use cinto de segurança Eu tava voltando de casa a dois quilômetros Do meu trabalho, da minha casa No caminho Eu me acidentei Mas graças a Deus eu estou bem O resto é bens materiais Tem que segurar o carro O resto a gente corre atrás O resto a gente correta Eu estava voltando do trabalho, quando alguma coisa aconteceu, não sei se eu desviei de algum carro, eu passei mal, muitas pessoas falam que eu posso ter passado mal porque não tem marca de frenagem, foi uma coisa muito rápida, quando eu vi já tinha acontecido, não foi descuido, não foi celular, não foi nada disso, eu creio que eu passei mal, mas está aí um alerta, vocês falaram com seus pais sempre usarem cintos, seus amigos, usem cintos, mesmo que for ali na esquina comprar um pão, usem cintos, cintos salva a vida. Obrigado a todos vocês que sempre pedem mais vídeos, vou continuar fazendo vídeos engraçados para vocês, graças a Deus estou bem, o cinto me protegeu, estava com o cinto, abriu o airbag, graças a Deus estou vivo, o resto é bens materiais, isso aí a gente corre atrás, depois a gente consegue, é galera, depois disso abati um pouquinho, todo mundo se abate, é meio complicado, muita correr atrás de papelado, documentação, ir ao médico, mas eu vou voltar com os vídeos, não vou esquecer de vocês jamais, amo fazer os vídeos engraçados para vocês, ver vocês sorrirem, fiquei meio afastado por um tempo, mas agora a gente vai voltar com tudo, força, dedicação, garra, alegria, fazer vocês sorrirem, quero ver a alegria de todos vocês, vocês são meus inscritos número 1, desde o primeiro que se inscreveu até o último agora, no último segundo, gosto de todos vocês de coração, agradeço a todos que sempre comentam os vídeos, acompanham eles, deixem um título, um tema de algum tipo de vídeo que vocês queiram ver, é isso aí, eu vou trazer mais vídeos, não vou deixar vocês sem vídeos, trazer uma rotina, uma maratona de vídeos engraçados, valeu galerinha!